Vem, vem, vem Joga o cordão no pote dela que ela se sente importante Matheus Gomes Vem, 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 vem Joga o cordão no pote dela que ela se sente importante Mateus Gomes Vem pra favela, passe a topos traficante Vem pra Martone, passe a topos traficante Vem pra desacente, passe a topos traficante Ela vem pra doze, passe a topos traficante O bandido desse jeito foi parado É do lado dos perigoso que ela se sentir segura Quer ficar perto dos donos da rua Quer ficar perto dos donos da rua É do lado dos perigoso que ela se sentir segura Quer ficar perto dos donos da rua Quer ficar perto dos donos da rua Vem pra favela, passe a topos traficante Vem pra Martone, passe a topos traficante Vem pra desacente, passe a topos traficante Ela vem pra doze, passe a topos traficante Bimbora de DJ Céu Min Até que enfim Bimbora de Joga o cordão no pote dela que ela se sente importante Mateus Gomes Vem, 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 vem Joga o cordão no pote dela, que ela se sente importante Mateus Gomes Vem pra favela, passeando tops traficantes Vem, vem pra Marconi, passeando tops traficantes Vem, vem pra Dizaçantes, passeando tops traficantes Ela vem pra doce, passeando tops traficantes Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem pra favela pra sentar com os traficantes Vem pra Marconi, pra sentar com os traficantes Vem pra desacente, pra sentar com os traficantes Ela vem com a doze, pra sentar com os traficantes Vem, vem, vem Vitimada do salm...